Música O UEL e Unicamp desenvolvem método que identifica o estágio de amadurecimento das frutas. A reportagem é de Soraya Barros. O método surgiu de um convite do professor da Unicamp, Douglas Barbim, ao departamento de computação da UEL, para encontrar uma forma de avaliar a maturação das frutas sem danificá-las. Atualmente, a maturidade da fruta é analisada por meio de testes laboratoriais. Os testes costumam usar substâncias químicas, que acabam deteriorando as frutas examinadas. Sob a coordenação do professor Silvio Barbom, o departamento de computação da UEL desenvolveu um novo método que baseia-se na inteligência artificial. Com uma câmera, captura-se uma imagem da fruta para que o computador faça uma avaliação. A imagem propicia a identificação do grau de maturidade da fruta. Por meio da análise das cores, é possível dizer se a fruta está pronta para o consumo. Para fazer a análise, o computador utiliza um banco de imagens que gera um sistema de algoritmos. Este sistema simula a visão humana e torna possível identificar se a fruta está verde, perto de amadurecer ou madura. A ideia era justamente simular como o ser humano poderia substituir um teste que normalmente é um teste laboratorial, que envolve alguns produtos químicos e pessoas treinadas para realizá-lo, além de deteriorar a fruta mostrada. Nesse caso, nós estávamos tentando simular como nós poderíamos identificar o grau de maturidade. E como é do conhecimento popular, a cor da fruta pode ter vários indícios. Então, nesse caso, a gente simulou a visão humana usando câmeras e usando alguns algoritmos, nós conseguimos induzir, criar um modelo computacional com inteligência artificial, que simulasse como o ser humano poderia identificar cada grau de maturação daquela fruta. Segundo Silvio Barbom, o método pode ser utilizado tanto em uma linha de produção, como uma nova ferramenta científica. A aplicação pode variar muito. Ela pode, desde ser um equipamento novo num processo produtivo, como se fosse uma linha de fábrica, uma linha de produção, identificando um mercado específico, pensando em questões logísticas de um nível 1, tem alguns dias a mais no processo de entrega para chegar no nível de maturidade adequado, até com uma nova ferramenta científica para você testar novos produtos, novo processo produtivo da fruta e avaliar qual é o impacto disso no tempo de maturação possível. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri